Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Meu nome é Fumi Hiro e você está no canal para jogadores de tênis de mesa. O título de hoje é Regras. O tema é Redinha. Vamos lá? Então pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre regras e o tema de hoje vai ser Redinha, tudo o que tem a ver com a Redinha. Antes de eu começar a falar sobre as regras da Redinha em si, eu queria fazer uma interação aqui com vocês para saber se vocês sabem mesmo de regras ou não. É só responder sim ou não. Se a bola vier aqui do lado direito, sair um pouquinho, o jogador rebater essa bola pelo lado de fora da rede ou por baixo da rede, isso vale ou não? Sim ou não? A segunda pergunta é, vamos supor que eu rebati a bola, a bola pegou na rede, subiu, pingou no suporte e foi para fora. Esse ponto é meu ou do adversário? A outra pergunta, eu rebati a bola, a minha bola pegou no suporte, porém antes pegou na minha mesa, pegou no suporte, subiu e depois pingou na mesa do adversário. Isso é ponto meu ou do adversário? No tênis de mesa, o saque, ele pode pegar quantas vezes for necessário na rede ou só vale uma vez. Numa jogada, vamos supor que de repente a bola veio curta, bem curta e você teve que esticar o braço, rebateu a bola, porém a raquete saiu da sua mão e bateu na rede, você pegou a raquete e continuou o rali. Vale ou não? Pessoal, vai pensando aí, vai pensando nas respostas que logo logo nós chegaremos aí. Então vamos começar agora sim falando primeiro sobre a altura da redinha. A altura da redinha, ela tem 15 centímetros e 25 e a largura, hein mano? Vamos medir aí. É só a rede. E a largura tem 1 metro e 80. A redinha, diferente das redinhas de pingue-pongue, as redinhas profissionais, elas tem uma coisa a mais do que as redinhas normais. Geralmente quando você golpeia, ela pega na redinha, na parte branca da redinha e depois ela cai logo em seguida. As redinhas profissionais, quando você rebate, a bolinha ela pinga na redinha e ela dá um pingo maior, um pouco maior e depois ela pinga na mesa do adversário. Por que acontece isso? Porque nas redinhas profissionais é colocado um cordão no meio dessa linha branca, dessa costura branca da redinha, para ela ficar mais rígida e quando a bola bater ali na redinha, ela não simplesmente escorregar para frente. Todas as redinhas profissionais, elas tem um cordão bem firme no meio, aqui, bem aqui, aqui dentro dessa linha branca aqui, para que o adversário tenha um pouco de chance, porque realmente uma redinha é muito difícil de pegar. Mas com a colocação desse cordão, a bola ela vai pingar e vai dar um salto. Pequeno, mas ela dá. E aí, dependendo do reflexo do atleta, ele consegue rebater essa bola com um pouco mais facilidade, se não tivesse esse cordão dentro da redinha. As redinhas, elas são vendidas nas cores, geralmente, verde e azul. Se você for comprar uma redinha em uma casa de esportes comum, você provavelmente não vai encontrar uma redinha profissional. Essas redinhas são encontradas em casas especializadas, que vendem só materiais para tênis de mesa. É muito óbvio para algumas pessoas, mas eu já vi muitas redinhas que não têm uma boa qualidade, elas são muito frouxas, né? Então, às vezes, você bate com bastante força e, às vezes, a bola não passou por cima, ela passou por baixo da rede e você não percebe. Uma vez, eu estava jogando com um amigo, na casa de um amigo, ele estava com uma redinha muito antiga. Eu bati a bola, a bola, nem eu enxerguei direito, parecia que a bola foi por cima, mas aí ela parece que passou por baixo. Inclusive, nós discutimos um pouco para saber se ela tinha passado por baixo ou por cima, porque a minha batida foi relativamente forte e, com a velocidade, não deu para perceber direito se ela passou por cima ou por baixo. Mas, pela regra, toda batida tem que passar por cima da rede, senão não vale o ponto. Então, pessoal, se vocês estão gostando do conteúdo, não se esqueçam aí de se inscrever, para que o YouTube possa enviar as notificações de novos vídeos para vocês. Tem que clicar no sininho com a opção Todas. Dando continuidade agora das regras de redinha, algumas perguntas que eu fiz aí no começo. A primeira pergunta, se a bola passar pelo lado de fora da redinha ou por baixo da redinha, vale? Sim, a bola no jogo, ela pode passar tanto por fora da redinha, tanto por baixo da redinha, não tem problema nenhum. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham acertado aí. Se eu rebater a bola, a bola pegar no suporte, porém, antes pegar um pouco na minha mesa, ou seja, ela pegou na minha mesa, pegou no suporte, subiu e caiu na mesa do adversário. Isso vale ou não? Isso não vale porque eu tenho que rebater, a minha bola tem que ir para o lado do adversário, ela não pode pingar na minha mesa. Então, ela deu dois toques. É um outro grande problema que os juízes têm, que às vezes é uma coisa que é meio imperceptível, né? Hoje em dia, existe o fair play, se o adversário falar que realmente foi, pegou antes, então o juiz pode até voltar o ponto se ele estiver errado no jude dele. Numa eventual bola curta, você tiver que ir muito rápido e acabar rebatendo a bola, porém, soltou a raquete e a raquete bateu na rede. Depois você pega a raquete e volta para o rali com o jogador. Isso vale ou não vale? Infelizmente, isso não vale, pessoal. Você não pode tocar na rede, nem a mão, nem a raquete pode tocar na rede. Isso é ponto do adversário. O saque pode pegar várias vezes na rede? Sim, pessoal. No tênis de mesa, você pode, nós falamos de queimar, né? Quantas vezes for necessário. Não existe uma quantidade X, senão você perde o ponto. No ping-pong, geralmente, se eu não me engano, é uma vez só. Nas regras do tênis de mesa, se o seu saque pegar na rede, quantas vezes for, não conta o ponto, volta o ponto e você continua sacando e começa tudo a partir daí. Pessoal, outra coisa é que a redinha, a parte do suporte, também faz parte da rede, tá? Não é só a redinha. Então, se ela pegar no suporte, depois for pro lado do adversário, isso está valendo. Então, pessoal, muito obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho